Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que além de Frozen 3 ser confirmado, também foi confirmado Frozen 4. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Antes mesmo da estreia de Frozen 3, a Disney já se adiantou e confirmou que a franquia da animação ganhará um quarto filme. O anúncio de que Frozen 4 já está em desenvolvimento foi feito pelo CEO da Walt Disney Company, Bob Iger. Em entrevista ao Good Morning America, na manhã desta quinta-feira, dia 16 de novembro deste ano, Frozen 3 está em desenvolvimento, afirmou Iger. E pode haver um Frozen 4 em desenvolvimento também? Mas não tenho muito a dizer sobre esses filmes no momento, porém, Jane Lee, que criou Frozen, o original, e o segundo filme está trabalhando duro com a equipe da Disney Animation. Não em uma, mas na verdade em duas histórias, confirmou ele. Até o momento não há informações ou detalhes concretos sobre as sequências. A princípio esperava-se que Jennifer Lee não estivesse envolvida na produção, mas Bob Iger confirmou sua participação na entrevista. O anúncio foi feito após a cerimônia de abertura do novo World of Frozen, da Disneylandia de Hong Kong, na China. Durante anos, em nossos parques da Disney, criamos esses grandes mundos imersivos. Essencialmente, eles são a personificação física de algumas das maiores histórias que contamos. E claro, Frozen sendo uma de nossas franquias mais valiosas. Um filme de muito sucesso. Eu acho que é o ideal construir um lugar onde a história se passa. É uma terra fantástica que permite que as pessoas mergulhem na história de Frozen. Interajam com todos os grandes personagens dos filmes. Discurso o empresário. Ele ainda acrescentou que a melhor parte de tudo isso, além de conhecer os personagens da franquia, é se sentir exatamente no lugar onde a animação acontece. Isso dá a você esse poderoso senso de história, que acho que as pessoas passam a amar na última década, declarou Iger. Ainda não existe uma previsão de estreia para Frozen 3 e Frozen 4. Os dois primeiros filmes da franquia estão disponíveis no Disney+. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quanto a ver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. Se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!